em nome do pai do filho do espírito santo amém salmo 29 presta atenção no poder que tem esse salmo eu vos exaltarei o senhor porque vós me livrastes não permitisteis que exultassem sobre mim os meus inimigos olha que lindo senhor meu deus clamei a voz e fui curado e no final aqui no versículo 6 porque a sua indignação a de deus né dura apenas um momento enquanto sua benevolência é para toda a vida pela tarde ou ao final da noite né quando começa a noite aliás vem o pranto mas logo de manhã volta alegria palavra do senhor graças a deus meus irmãos esse salmo ele é poderoso ele mostra bem quem é deus primeiro que deus nos livra de todos os nossos inimigos sejam espirituais emocionais ou carnais segundo deus ele protege aqueles que são seus que andam nos seus caminhos presta atenção nisso redireciona a tua vida para os caminhos de deus como você precisa curar teu coração você precisa trabalhar essa cura se conhecer santa teresa d'ávila diz né não dá para você entrar no reino dos céus se você não entrar dentro de você dentro da tua história deus quer curar a tua história teu relacionamento com teu pai com tua mãe com tua família com tua família com você mesmo teu relacionamento com deus creia nessa promessa mesmo que de noite chegue o pranto para você porque final da tarde sempre vem os nossos medos de noite o pânico você não vai passar livre ou isento das tribulações mas de todas elas deus vai te livrar por isso diz logo de manhã volta alegria porque deus ele vai iluminar a tua mente o teu coração para te dar a solução para te mostrar o caminho que é por onde devem andar os teus passos tem um caderninho e anote sempre essas promessas aquilo que deus te inspirar você verá que deus ele vai te mostrar como agir e quando agir amém lembre-se de deixar seus pedidos aqui nos comentários porque nós estamos rezando todos os dias por vocês e mandando celebrar missas porque sem a missa é o sacrifício de jesus nós não conseguimos andar na graça de deus que deus abençoe você que deus abençoe teu dia em nome do pai do filho do espírito santo amém